Eu me guardarei, eu não sei que eu ganorei E o meu amor é o meu amor é o meu amor A minha fé é o meu amor, a minha fé é o meu amor Eu me guardo, eu me guardo, eu me guardo Eu me guardo, eu me guardo, eu me guardo Eu me guardo, eu me guardo, eu me guardo A minha fé é o meu amor você quer Eu me guardo, eu me guardo no meu amor o 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